Aê, 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 A Vai, faz a fila e vem ao mar de cada vez Faz a vez, menino, então, casa, bom, zero, 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 zero Vem essa fila ali, ó Vai, faz a fila e vem ao mar de cada vez Vai, faz a fila e vem ao mar de cada vez Vai, faz a fila e vem ao mar de cada vez Um, três, um, seis, 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 sei lá Tá suave vendo a minha pd Sapateza, sacanagem, muita sucessagem Pelovinha, sapatinha, perdoe sua Sapateza, sacanagem, muita sucessagem Eu sou cara, 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 sai parar E se você pedir pra mim parar, não vou parar Porque você que resolveu vir pra base Então vem cá, se você quer, você vai aguentar Porque o lindão tá lá, o dele tá lá Quem foi que mandou você procurar? O lindão tá lá, o dele tá lá Quem mandou você? É agora lindar Vai, faz a fila, vem ao mar de cada vez Vai, faz a fila e vem ao mar de cada vez Faz a beijo no lindão, casa do 006 Faz a fila e vem o mar de cada vez Faz a fila e vem o mar de cada vez Faz a fila e vem o mar de cada vez Um, três, um, seis, um, seis, seis, sei lá Tá suave vendo a minha preta Safadeza, sacanagem, muita sucessagem Vem novinha, safadinha, perder sua Safadeza, sacanagem, muita sucessagem Você para, sai para E se você pedir pra mim parar, não vou parar Porque você que resolveu vir pra base Então vem cá, se você quer, você vai aguentar Porque o lindão tá lá, o dedo tá lá Quem foi que mandou você procurar? O lindão tá lá, o dedo tá lá Quem mandou você é fora lindão Ai, 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 ai Legenda por Sônia Ruberti